Oi, meu nome é o Wiki! Hoje estou aqui com mais um vídeo de geografia para passar! Então vamos lá, pessoal! Geografia para passar! Assinale a afirmação abaixo como falso ou verdadeiro. Ok, verdadeiro ou falso? Vamos prestar atenção na interpretação do texto. Então vamos lá! Os indicadores sociais da Austrália e da Nova Zelândia relevam o alto padrão de vida da sua população. Comparável é o dos países ricos e industrializados do norte, como Estados Unidos, Japão e Alemanha. Escolha uma opção. Então, pessoal, já escreve aí com vocês o que é, se é verdadeiro ou falso. Beleza? Escreveu aí? Então vamos lá! Aqui, pessoal, vamos analisar esse mapa aqui. Ó, quanto mais vermelho for, melhor. Tem o IDH maior. Olha só a Austrália e a Nova Zelândia. O IDH deles são alto mesmo. Então, verdadeira resposta correta. Mas peraí, não termina aí. Você nem precisa olhar para esse mapa, na verdade. O que você já consegue definir aqui, responder essa pergunta corretamente, se você pensar da seguinte forma. Olha só. A Austrália e a Nova Zelândia sempre estão na lista dos melhores países para se morar e tal. Por quê? Porque elas têm um alto IDH. O que é IDH? O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor. Então, o 1 é considerado perfeito e o 0 é considerado ruim. Então, pessoal, o IDH deles são muito bons mesmo, comparável à dos Estados Unidos e à do Japão. Olha só. O IDH da Austrália e da Nova Zelândia é maior do que 0,84, que é um número muito alto, pessoal. É um IDH muito bom mesmo. É verdadeiro, pessoal. Realmente pode ser comparado ao Japão, à Alemanha, aos Estados Unidos, países do norte desenvolvidos e industrializados. Então é isso. Preste muita atenção na descrição do texto. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.